O caminho do cristão foi o caminho da administração. Talvez a vida deve ser exercitada. Mas o que a alguém faz é reprimir muito a nossa família. É verdade. Se estivéssemos falando de qualquer alguém, nós não estamos falando de qualquer alguém, nós estamos falando de um cristão. Aquele que nos criou, o que é que faz com quem está a casa de nós, o nosso, nós temos que esquecer da nossa família. Onde talvez estamos de nós e estejamos com o nosso mesmo. Amado. Estamos dentro da igreja, nossa metade, a nossa vida, o nosso coração. Talvez até o nosso que esse mundo de cristão que o caminho seja bem rápido. Daqui o que é que a dor tem que nos dar cada um de nós. Veja que o tema, o que o tema de hoje é feita os olhos da fé. A fé é o que ele tem que nos conferência. O adivíduo, que é a alegria e cura que ele se solteou e o brasileiro, não tem somente a cura que ele está nos seus olhos, mas a cura do seu coração, e na capacidade de entender o mundo, não conforme a Deus, mas conforme a Deus e a Deus. como a Deus nos permite chegar. Nesse lugar de um grupo divino, o que mais me agrava é Deus como o Luís. Quantas vezes o caminho da nossa vida está sendo inferno? A primeira doença, aproveitar mais do ressentimento, da barba, da escuridão do amor, quantas coisas que nós temos na nossa vida. Que eu acredito que é muito verdadeiro, que Cristo é capaz de organizar o nosso coração. como o Padre, que a gente tem a possibilidade de entrar muito na vida da vida. Não não tem como estudiosos, mas porque a pessoa luta desde a escuridão, nos coloca os problemas comuns para aplicar ao conhecimento da vida da vida. E nós percebemos que muitos problemas que chegam à vida da pessoa para qualquer coisa que você não precisa entender a vida. E ao invés de caminhar a casa de Jesus, que nós temos que fazer Deus com as suas próprias vidas. Deus para os próprios filhos, Deus em todas as suas vidas. Hoje nós precisamos conseguir esse definimento da vida. Que não faltamos a vida, como se pede muito o que ele fez em vida da vida do povo, que nós estamos pagados sempre, sempre, a idade. Então vamos viver com a parte do céu. Mas eu já tenho aqui para muitos de vocês. Ama, faz, filho de Deus. O homem que a mulher que ama é capaz de colocar a Deus é que muitos irmãos não precisam ser assim. Da igreja, 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 da igreja. Nós somos santos, vivemos um barco de Deus. E vivemos um bom bom bom, excelente. Não é o nosso acaso, é o nosso cérebro, né? Marismo respeita a mulher e a seus pais. Os palavrões apoiam a facilidade nisso. As vezes, muitas vezes, no dia de ir na outra vida, as pessoas até dizem assim Mas será que ele é um padrão da Deus? Eles vão, e essa cidade de primeira igreja, será que ele realmente conduva ao povo de Cristo, ele vai pra mim? Ou será que ele é uma função? Porque aqui é tão diferente. E se viu o que eu quero que agora, vejo vocês, uma cidade muito diferente da vida, no dia seguinte, começa com uma mulher muito grande e boa. E conseguimos, de naquele momento, até a hora que estava morta na frente, de uma das vezes que eu estava vivendo. Eu lembro que ela era muito fácil, que ela foi tão reconhecida, que eu não sabia que eu era muito. Eu não sei o que estava assim e a gente fez. As palavras foram muito grossas, depois do que a gente começou a morrer e saiu. Mas fiquei pensando na minha vida. Será que eu, como Paulo, distribua a gente, aquilo que ele lê, 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 que ele lê. Qualquer coisa que nós pudéssemos nos apresentar. Será que eu posso dizer que eu também não preciso estruturado, que também não preciso ter os olhos diferentes para ver as coisas? Eu fico imaginando já, porque eles vão se juntando como Antônio, inteligente e macho, porque ele destaca ali os resultados esperando aqui a inteligência destacada. Porque muitos doutores, como ele, adoiçam a panagação como os agroespefignanos, que eram três tecrasis e os tecrasis, que será lidar a obra dos grandes cristãs, a obra dos grandes cristãs. Eu queria esquecer, por exemplo, uma roupa de luxo. Porque Santo Antônio morreu em tantos dados que fez o seu dinheiro. A provar dos pocos se tornou um grande internalizador dos padres, porque antes foi uma preocupação muito grande, e ele dizia assim, eu tenho medo que os irmãos nos dão demais, que os irmãos nos dão mesmo. Santo Antônio tinha muito certeza. Ele unia a dificuldade de acontecer o Brasil, mas sempre tinha que entender a oportunidade e a vida da gente para que a gente se pergunte. Ele falava do povo do Pabllo Garacélio, que ele dizia que ele se pergunte em todas as vidas do mundo. Santo Antônio era capaz de escolher o Brasil. Porque as mãos não estão capazes de ver que é a humanidade da nossa vida, que é o 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 que é. Todo o povo se fez pobre, e se fez sobretudo entender. Porque ele não tem jeito de fazer a pobreza, e ser pobre significa ser liberado, mas significa antes de tudo, para serificado, para ser um estudo. significa entender os leitos do nosso mundo, uma possibilidade de seguir a verdade do outro, e não com muito medo, como moralidade da situação. Tanto de nós, sejamos crescentes, podemos nos perguntar, será que nós acreditamos naquele estado da cadeira da nossa vida que a gente está em Deus? Tanto de nós, nós acreditamos, nós colocamos o que é o que é o que é, o poder, o direito, e o qual é o que 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 é. O que é 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 o que que estão aqui, dando seus testemunhos de cristã e de vida consacrada. E eu tenho uma história muito mais aqui na nossa escola, né? Porque quando recebi um convívio de cheque de extensão pela primeira vez, ele disse logo que não tinha condicionado. Mas, na verdade, eu tenho uma perte de graça de cheque. Ele olhava a mente de todo mundo, de espalheta, feita, e, na verdade, quando ele foi a segunda vez, quando eu disse, realmente, você me derrubou o preço. Eu gosto de apoiar, mas eu não garanto muito o preço, né? Hoje, na hora é exigir a sugestão que eu falo, na hora é que eu falo, na hora é que eu falo, uma vez que eu falo, uma vez que eu falo, uma vez que eu falo. E foi a vez que eu falo, na hora é que eu falo, eu tenho que contar com vocês uma vez. Mas, na hora é que eu falo, eu falo, muito feliz. E esses inimigos, delas, que eu falo em closet, são capazes, com uma boa tendência hoje, de velho na vida. Por isso, vocês, que também estão aqui nos casais, estão lá, de dav touchdowns, que estão no it? Eu gostaria de ativar, com muita oportunidade, para o Paulo. Também nós casais, são ativos que nos somos muito contenders. Muitos campeonつachos do additional, grandesionar grandes testimonios. que o sítio que você deseja é o que será feito em tudo na vida. Cristo está querendo de sempre. Então, o povo de Deus é capaz de receber as maiores dificuldades, e as maiores dificuldades. Quando chegamos com o procurador, a gente fez comparação. Todo o governador que eu desejo lá, sabe que a gente tem que trabalhar de lá, que é bom lá. Porque não tinha medo de você, já deu o que foi. Já falava nada, não é? Começou a falar o que eu estava. Com certeza, com certeza. Eu vi uma mensagem, uma vez, no canal da estudante, que é essa mensagem que eu já acabei de transmitir, que era, tudo isso não era. Ele levou para ela a terra, o que eu disse, no coração, no coração, no coração, no coração, no coração, no coração, no coração. E Raquel disse assim, Mas por que o monstro é um coração grande, que não tem que ter esse coração de estar em vazio? Ele disse assim, Mas pega para você lembrar, que no maior que seja o monstro amor, se o centro dele, onde estiver, Deus, o amor dos amores, nós somos muitas para a frente, e muitas para a terra. Por mais que o homem não apoiar esse ano, se Deus não for frito, vai ser um lugar, esse ano nunca será para Deus. Porque somente, Deus eu perguntei, porque ele tem o mundo do Espírito, com a prevenção, e ele tem o mundo do Espírito. Tomado todos os nossos filhos do Espírito, para sempre, Senhor!